Alhamdulillah, e salatu e salatu ala Rasulillah, e ala alihi, e sahbihi, e a manuelah. No Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, foi citado um hadith de Abiy Sa'idin al-Khudri, radiyallahu ta'ala, anhu. Ele disse que o Bilal, ele trouxe ao profeta, ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, um tipo de tamaras, da melhor tamara, para que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, comece daquela tamara. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quando viu aquelas tamaras com o Bilal, perguntou para ele, de onde que você trouxe essas tamaras boas? Porque eles não tinham em Medina daquela tamara, e essa tamara foi trazida de Khaybar, de um outro lugar. O Bilal, ele disse para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, eu comprei essas tamaras, duas medidas das tamaras que nós temos, que eram tamaras mais ou menos, que tinham menos valor, ou que tinham menos qualidade, eu comprei duas medidas, por uma medida dessa com qualidade. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, olhou para o Bilal e disse, Awwa, awwa, como se ele estivesse falando para ele, isso não pode, isso não pode, Ainurriba, Ainurriba, isso que é usura, isso que é juros. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse, não faça isso, isso não pode ser feito. Nós citamos ontem os seis tipos que caem neles a questão dos juros, que seria o ouro, a prata, o trigo, a cevada, as tamaras e o sal. São essas as bases que as pessoas, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele colocou para que as pessoas comprassem com elas. antigamente as coisas eram compradas, as compras e vendas eram trocas. Uma pessoa trocava uma cadeira por uma mesa, uma roupa com outra roupa, uma casa por um terreno, e assim, eram de trocas. E o islam, ele veio para colocar valores, para que as coisas tenham valores. E ele estipulou isso como valores para serem colocados em vendas. E isso, depois que o tempo passou, foi colocado, colocado na base deles, o dinheiro é baseado em cima de ouro, ou em cima de prata, ou em cima de qualquer um desses mantimentos, dependendo do lugar ou da época. E por isso que o islam, ele proibiu que essas medidas fossem diferenciadas, mesmo que a qualidade for a menos. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse para o Bilal, se você quiser comprar dessa tamara, que seja da melhor qualidade, e você tem as tamaras de menos qualidade, que vêm das tamaras que você tem de menos qualidade, com outro tipo de mantimentos, e depois que você tiver o valor na mão, vá e compra aquelas de melhor qualidade. E assim, o islam, ele nos mostra aqui, essas seis questões que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele citou, elas não podem ser trocadas a mais. Então, um quilo por um quilo, cem gramas de ouro por cem gramas de ouro, mesmo que a qualidade for a menos. Cem gramas de ouro com vinte e quatro quilates, para ser comprado cem gramas de ouro com dezoito quilates, você não pode pagar a mais. Tá, mas eu quero trocar esse ouro. Venda por prata, ou venda por outra moeda, depois que você receber, você vai e compra aquele ouro que você quer dar no mesmo momento. Você não pode atrasar o pagamento dessas questões. Então, essas seis questões que foram estipuladas, mesmo que elas sejam diminuídas ou com menos valor, você não pode trocar a mais, a não ser que troque os valores ou troque a qualidade, ou troque o produto. Que não seja o mesmo produto. Troque o produto para que ele seja aceito. E assim você deve o quê? Vender aqui esse produto e comprar o valor dele, o outro produto, e aí com aquele produto você compra aquilo que você quer. Aqui o Islã, ele estipula o quê? Valores. Esses valores não podem ter juros, e não podem ser vendidos a mais ou a menos, se for da mesma qualidade, ou do mesmo produto. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico, salallahu ala nabiyina muhammad, ou ala alihi wa sahbihi ajma'inu, alhamdulillahi rabbil alameen.